Energia Positiva E é claro, levar aí sempre a energia positiva para você que nos assiste aqui no canal Praia FM, para você que nos acompanha pela rádio 106,1. Mais uma vez agradeço a sua companhia, o carinho e a audiência de todos, que aliás está bombando aqui a nossa energia positiva graças a vocês. Já nesse comecinho, quero lembrar você que está ouvindo a gente pela rádio, que tem a possibilidade de assistir aqui os nossos convidados, assistir o André Santos com as personalidades da nossa cidade, da região, através do canal no YouTube. Pode acessar agora, já aproveita para fazer a inscrição, ativa o sininho para você não perder nenhum bate-papo por aqui, tá bom? Mas se você não consegue acessar agora, a posterior você pode assistir também, vai ficar disponível esse vídeo aí para você inclusive compartilhar com a galera. Para quem já está no canal, aqui embaixo, você já acessa, já clica aí no inscrever-se, faz a sua inscrição para dar essa forcinha para a gente e ativa o sininho também, porque cada vez que a gente entra com conteúdo novo no ar, você recebe aí a notificação. E são vários os conteúdos, além do nosso Energia Positiva. Hoje estou recebendo aqui dois convidados especiais, começo cumprimentando meu brother Jorge, Georgão como eu costumo chamá-lo, e o Lucas, que agora eu vou chamar de Lucão também para ficar tudo aqui parado, tudo em casa. Seja bem-vindo, seja bem-vindo Jorge. Obrigado André, obrigado a todos, obrigado pelo convite, bater um bate-papo aí, conversar, falar um pouquinho. Vamos tirar aqui umas curiosidades, vamos descobrir como é que é o trabalho de quem oferece como serviço, né, algo que é tão essencial hoje nas nossas vidas, que é a internet. Você vai contar para a gente, primordial, primordial. E o Lucas também, seja bem-vindo Lucão. Obrigado André, obrigado pelo convite, vamos embora, vamos explanar aí o que é a internet, como que funciona e como começou também a nossa empresa. Exatamente. O Jorge e o Lucas são sócios proprietários da Hyperlink Telecom, é isso, estou certo, estou errado? Isso mesmo, né. É uma galera que abriu aí um leque de possibilidades para a nossa região, para a nossa cidade em especial, porque resolveram empreender aqui e salvar a gente, principalmente. Porque em alguns momentos aí a gente costuma ter bastante dor de cabeça com a internet e não é o caso da Hyperlink, porque vocês vêm a passos pequenos, né, mas a passos com muita qualidade. A gente percebe essa dinâmica no trabalho de vocês e essa preocupação também. Passos consistentes, né. Consistentes, essa é a palavra, Jorge. Devagarinho, um passinho atrás do outro, devagarinho e chegando aos objetivos que a gente quer e sempre almeja, né. Oferecer o melhor também, né. Com certeza. Não é só oferecer um serviço, é oferecer um serviço de qualidade, não é isso? Exatamente. Boa. Vou pedir só para você aproximar um pouquinho mais aqui, Jorgeão, para ficar bem legal o seu áudio aí, para a gente conhecer essa história. Primeiro, como é que surgiu a Hyperlink Telecom? De onde veio essa ideia de trabalhar com a internet, né? Então, na verdade, começou comigo, né. Eu conheci um rapaz na época que eu frequentava a La House, moleque ainda, frequentava a La House. E foi na época que estava começando a internet, né, os computadores, era... Não existia nem o Wi-Fi ainda. Na época era computador e a internet ia direto no computador. Internet discada e tal. Internet discada. E aí... Demorava para caramba para conectar. Isso, aquela... Aliás, o que aconteceu com a nossa paciência, hein, Lucas? Nossa, acabou, né? Porque naquela época a gente tinha tanta paciência, né? Esperava, demorava. Nossa, era... Aí você ia jogar, por exemplo. Você conectava primeiro e ia lá tomar um café, né? Esperava discada. Esperava, tomava um banho, voltava. Foi. Hoje a gente não consegue mais ter essa paciência. E na hora que conectava, tinha que rezar para ninguém pegar o telefone. Se alguém pegar esse telefone lá na sala, caía a internet do quarto. Olha aí. Explica para a gente já como é que funcionava dessa forma. Porque eu sei que tem uma geração que está acompanhando a gente agora. Inclusive porque nos últimos bate-papos aqui a gente vem falando exatamente sobre tecnologia e tudo isso está alinhado com a internet. Então tem uma geração que acho que nem pegou esse momento aí. Nem sabe, nem conhece esse mundo. Como é que funcionava a internet nessa época? Então, antes a internet era discada, né? Igual a gente falou. O que era discada? Vinha através do fio de telefone. Você tinha uma linha telefônica e junto vinha a internet. Ou você usava a internet ou você usava o telefone. Exato. Tinha que cancelar as ligações para usar a internet. Terrível. Era muito devagar. O pessoal garotado hoje em dia nem imagina como que era. Exatamente. Não faz ideia. Mas... E aí começou a surgir a internet banda larga. Em Bertioga ainda era muito... Bem precário. E aí começou a surgir a tal da internet via rádio. Certo. Que foi aonde começou a história do provedor de internet e tal. E aí eu comecei a trabalhar com o rapaz, né? Que ele começou a montar uma internet via rádio lá no bairro. E aí eu comecei a ajudar ele, aprender e tal. Acabou que ele foi embora para outro estado. E eu fiquei com aquela ideia na cabeça. Falei, olha, vamos aí que eu posso trabalhar futuramente. Até porque a nossa cidade vem crescendo ainda bastante. Mas até esse momento aí, eu me lembro bem, né? Quando surgiu a Hyperlink, a cidade estava a passos devagar. E as coisas chegavam aqui um pouco mais tarde. Principalmente a internet, a tecnologia demorava um pouquinho mais. Afinal, a nossa demanda aqui também não era tão grande. A população era pequena. As pessoas não tinham tantas condições, né? A internet ainda tinha um acesso um pouco mais restrito, era um pouco mais cara. Mas aí você foi vendo essa possibilidade. Afinal, ninguém mais queria ficar ali naquela impaciência ou ficar cancelando as ligações para poder usar a internet. Isso aí, passou o tempo. Aí eu comecei a trabalhar na prefeitura. Foi quando eu conheci o Jorge. E aí eu me lembro bem, no meu primeiro pagamento, falei, opa, agora eu vou pegar esse dinheirinho aqui para investir. Caramba, primeiro pagamento, primeiro pagamento, já comprei, já sabia como que funcionava, né? Comprei alguns aparelhos, contratei um linkzinho lá na época e comecei a instalar os primeiros clientes. Começou no bairro? Comecei no bairro. O Jorge tem uma especialidade aí na área da informática também, né, Jorge? Na informática, manutenção, bastante tempo, trabalhei só na prefeitura. Foram oito anos que eu cristei serviço para a prefeitura, né? Olha aí. O Lucas chegou um pouquinho, um pouquinho depois, já estava no finalzinho. Boa. Mas aí lá, você tem um bom serviço, trabalhamos bem lá, eu e o Lucas. E conheci o Lucas lá. O Lucas era novinho, novinho. Tinha quantos anos, Lucas? 18, entrei a prefeitura com 18 anos. Caramba, cara, que legal. Olha aí, estava numa oportunidade legal já bem cedo e também uma cabeça bem madura para já pensar em investir com essa idade. Já pensava, já. E aí começamos, trabalhamos lá, conversando, bate-papo. Aí ele falou que tinha cliente, que precisava de alguém para dar uma melhorada. Você já foi esperto, já abraçou a clientela do amigão que vazou. É, então, comecei a instalar um, dois clientes e aí foi no boca a boca, né? Pô, o Lucas está instalando a internet e tal, é legal e tal. E aí chegou um ponto em que eu precisava mais de uma ajuda, de um parceiro, porque a demanda era grande. Olha que legal, hein? Começou a demanda grande, a galera querendo internet. E aí eu já trabalhando com o Jorge lá, sabia do trabalho dele, a gente já trabalhava junto. Aí eu fiz o convite para ele, falei, Jorge, vamos montar uma sociedade. Vamos montar uma sociedade aí que precisava cair de cabeça mesmo. Era um risco. Empreender é um risco, né? Empreender é um risco. E ainda mais lá no começo, que via rádio tinha muita resistência na via rádio. Que era um negócio que antigamente era muito mal falado. A gente tinha que vir romper essa barreira de, não, via rádio é boa, a gente vai provar que via rádio é boa. Certo. Vamos instalar, vamos mostrar a qualidade para os clientes e foi isso que foi alavancando. Muito legal. A partir do momento que a gente conseguiu romper essa barreira, aí as portas se abriram muito mais rápido do que a gente imaginava. E tudo era uma novidade também. Sim. Para as pessoas, principalmente, que mal estavam acostumadas com a internet, como a gente brincou, mas é uma realidade. Estavam já se acostumando com aquele esperar, aquela dificuldade, mas sabendo que tinham acesso ali, eu acho que era difícil acreditar numa mudança tão brusca, tão rápida até. Porque a gente comentou aqui a semana passada falando de tecnologia também, tudo isso surgiu muito de repente. Demorou um pouquinho para chegar, para a internet chegar no Brasil, mas assim que chegou, assim que chegaram os computadores, a coisa parece que já alavancou muito rápido. A tecnologia é muito rápida, muito dinâmica. Cada dia tem coisa nova e é por isso que essa geração não tem essa paciência que você falou. Porque cada dia é uma coisa nova, então a cabeça deles querem aprender aquilo, então o que foi ontem já passou. Para a gente demorava muito uma novidade, né? Eu acho que essa talvez tenha sido uma das barreiras que vocês enfrentaram. As pessoas acreditarem que, caramba, já tem uma coisa nova, já há um diferencial na conexão da internet, já não precisa esperar tanto assim. Agora, eu acredito que um dos diferenciais também que vocês conseguiram já implantar, até mesmo porque começaram ali no bairro, era a questão do preço. A internet de vocês com uma qualidade um pouco maior, já com uma agilidade maior, tinha um preço mais acessível também, porque era entre os amigos ali, não era isso? Foi uma impressão minha. Também. É, no começo, tinha um investimento, mas além do preço que a gente prezou muito, que a gente preza muito até hoje, é a qualidade de atendimento. A galera antigamente usava a internet e dava algum problema com quem que eu falo. Para falar com alguém era uma briga. Então a gente sempre prezou. Não tinha os técnicos na cidade. Não tinha os técnicos na cidade. A internet era de uma empresa que não era do município, então demorava mais para o técnico vir. Sim. Então, a gente... No caso de vocês, estava ali do lado. Estava ali do lado. O cara ligava, eu estou sem internet. Não, está o horário, a gente está chegando aí. Mas esse investimento de começo, já deu certo? Ou vocês tiveram alguma dificuldade? Como é que foi? Como é que funcionou isso aí? Vocês já tinham a experiência de trabalhar no meio? A gente costuma dizer que a gente atirava e corria atrás da bala. Olha... Porque os dois eram jovens, então falar que a gente tinha um investimento guardado. A gente tem tanto para investir? Não. Porque a gente tinha cartão de crédito, comprava equipamento, passava no cartão de crédito, chegava no final do mês, pagava fatura, comprava mais equipamento. Olha só. Foi passinho de formiguinha. Foi trabalho de formiguinha. Legal vocês exporem isso, porque mostra para a galera que, na maioria das vezes, a gente precisa arriscar. Sim. Principalmente quem tem um ideal, quem tem um objetivo, um sonho. Tem que arriscar. Precisa começar, né? Porque você dá um... Porque às vezes as pessoas ficam esperando isso, né? Ah, eu preciso... Vou esperar ter um dinheirinho. Preciso ter um dinheirinho. Preciso ter um capital guardado. Eu não posso arriscar, porque as contas vêm aí. Tem que meter as caras. Tem que meter as caras. E foi assim que foi indo. Vocês já acreditavam que ia ser o sucesso como é hoje a Hyperlink na cidade? Ou vocês tinham um pouco de receio também? Um pé atrás aí quando começaram? A gente sabia que ia dar certo. Que ia dar certo era a certeza. Só que assim, foi um pouco mais rápido do que a gente imaginava. Caramba, que legal. Porque começamos com 10 clientes, no outro mês já tinha que colocar 40 clientes, no outro mês já 80 clientes e nós falamos um ano. Pera aí. Está acontecendo. Bem rápido. Está acontecendo. Vocês estavam crescendo junto com a tecnologia. A tecnologia cresceu e vocês juntos. E assim, o grande desafio nosso na época é que a gente trabalhava na prefeitura e tinha que fazer as instalações. Então a gente era dupla jornada. Vocês estavam mantendo ali, claro, e empregado fixo por garantia. Até para fazer o investimento tinha que ter uma renda. O valor, justamente isso, o valor que a gente investia era o valor do nosso salário. Então a gente pegava, pegava a parte dele, pegava a parte da minha, comprava, instalava, passava no cartão. Então quando a fatura vinha, opa, tem aquele cliente para receber, recebia, já pegava e aí... E fomos assim, foi girando assim. Já tinha família aí, eu estava todo mundo solteiro de fundo. Já tinha família, já tinha família, já tinha família, já tinha família, já estava com o meu filho, já ia fazer, já estava quase fazendo um ano. Era um desafio para mim. Era um desafio que eu tinha que correr, mas não podia, não podia perder a oportunidade. Não podia escorregar. E tinha, não podia dar nada. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E o Lucas também, desde novo, ele já tinha família também, né? Ah, caramba. Desde novinho. Sempre foi responsável, desde... Legal, é uma desigualdade. Essa é importante. E a gente está falando de quanto tempo atrás? Quando que começou a IA Hyperlink? Vai para 10 anos, 9 anos. Foi em 2016. É, 15 para 16. 15 para 16. É, que meu filho ia fazer um ano, ele vai fazer 11, agora a gente vai para 10 anos. 10 anos já de caminhada. E aí, é claro que o reflexo disso, vocês vão vendo hoje, né? É uma empresa já consolidada, com uma equipe. Hoje, vocês têm, além de sustentar a casa de vocês, tem a responsabilidade de sustentar outras casas também. Outras casas, outras responsabilidades. Outras responsabilidades. Porém, também, mantendo a mão na massa, até porque vocês precisam fazer aquele feeling para manter profissionais de qualidade, para não pecar naquilo que vocês começaram lá atrás, né? Com certeza. E a gente percebe que vocês prezam muito por isso. Tanto que a gente falou aqui já no comecinho. Foram passos pequenos, mas bastante acelerados. E hoje, acredito que vocês ainda não estejam onde gostariam de estar, mas estão com os pés no chão e funcionando muito bem, né? A gente fala até por experiência própria, eu não vejo nenhuma reclamação da Hyperlink, não tem dor de cabeça. Até brinco com os meus amigos. Falo, cara, você está tendo dor de cabeça com a internet? Chama a galera da Hyperlink que não tem dor de cabeça. Alguns problemas acontecem, isso é natural. A gente tem uma cidade que sofre muito aí, consequência de ventos. Quase não chove, né? Então, a gente quase não tem problema com isso. Chove pouco, venta pouco. E, além disso, a gente tem a Maresia que não colabora muito, corrói muito aí os equipamentos. Eu sei que vocês estão já sempre pensando à frente, sempre alinhando isso também para trazer produtos que deem menos dor de cabeça, né? E essa história aí da Hyperlink começou exatamente aonde? Qual foi esse bairro aí que surgiu? O Cente Carvalho II. A internet dos amigos viram assim. O Cente Carvalho II. O Cente Carvalho II, a famosa, é o nosso carro-chefe ali, né? Ali foi onde tudo começou, então é na onde sai o nosso melhor sinal, é onde tem a melhor qualidade, não que nos outros bairros não tenha. Mas ali, na onde começou, na onde tem o servidor, então o suporte ali é bem mais rápido. E foi na onde tudo começou. Sao aqui, famosa Sao aqui. Famosa Sao aqui. Legal demais. Uma curiosidade para a gente, então. Mas aí, o que é esse investimento? Que tipo de equipamento vocês usam para transmitir essa internet para a galera, para chegar na casa da turma aí? Então, hoje em dia a gente já trabalha 100% fibra ótica, né? Na época, iniciamos com via rádio e aí, já conversava com o Jorge e falava, Jorge, vamos trabalhar com via rádio 100%, tudo certinho, mas já vamos começar a pensar porque o futuro é fibra ótica. Olha só. Então, a gente já trabalha 100% fibra ótica e é cabeamento na cidade toda aí. Aí a gente vai expandindo, vai montando a rede, bairro a bairro com qualidade para não ter problema. Agora, interessante é isso. Vocês começaram com um investimento um pouco mais baixo, né? Até porque dependia do salário ali, vocês tinham que colocar comida dentro de casa também. E acredito que via rádio também o investimento tinha um custo um pouco inferior, mas conforme a tecnologia vai avançando, os acessórios, os equipamentos também são de maior qualidade e naturalmente são mais caros. Sim. Vocês conseguiram esse investimento já através do trabalho ou continuam tirando o dinheiro do bolso, lados, tirava ali da prefeitura? Demorou muito para conseguir ter um pouco de retorno aí, de conseguir circular só dentro da empresa de vocês esse dia? Hoje em dia o investimento é 100% pela empresa, né? Legal. Hoje em dia a gente não precisa mais colocar a mão no bolso para fazer investimento. É planejamento e investimento pela empresa. E continua, trabalho de formiguinha, vamos investir de pouquinho em pouquinho, para a gente não dar um passo maior que a perna, para não perder a qualidade lá na frente. Mas é o investimento 100% empresa. Muito bacana. É até legal que o começo lá, o nosso primeiro salário. Foi. É, não foi nenhum salário, né? Não foi nenhum salário. Foi depois de um ano, foi? Foi nosso décimo terceiro. Foi. Caramba. A gente comendo um lanche, numa lanchonete que tinha lá no bairro, pô, tal. Fechamos as contas, compramos 100 reais para cada um. Mas foi uns 100 reais que foi uma alegria. Chegamos em casa, falou, ó, porque mais de um ano trabalhando, não estava trabalhando fora. Hoje eu consegui tirar 100 reais aqui para a gente comprar um panetone, comprar um... Caramba, que legal, cara. Que legal. Imagino que vocês tenham, tenham se emocionado. Foi os 100 reais mais ricos da nossa vida. Foi legal. A gente começou a ver o retorno, ó. Está começando a dar o retorno. Então, muito bacana. Já está dando certo. Vamos continuar que está dando certo. Mas isso também é importante, né? A paciência. Porque tem gente também que quer começar o seu sonho e já ter retorno agora. E às vezes até no meio do caminho para de investir, tentando ter lucro. Sim. Infelizmente vai perdendo aí o andar da carruagem, porque sem investimento, sem... Além de manter a qualidade, investir num diferencial e criando mais oportunidades, você vai ficando para trás. Fica para trás. Vocês esperaram um ano para ter o retorno de um lanche. Para ter o nosso retorno. De um lanche, né? E aí, depois disso, continuamos investindo ainda. Isso é muito legal, cara. É importante. E olha, é bacana. São dicas já para você que está aí nos ouvindo, né? Que está pensando em empreender e, de repente, primeiro já está com aquele medo, aquele receio, como a gente sempre fala aqui. Você vai vendo que quem investe precisa arriscar. Tem que tirar esse medo aí da sua frente. E, segundo, é essa paciência. Você precisa entender que, talvez, no começo, se pelo menos empatar, você está ali pelo menos sobrevivendo, já está no lucro. E aí, você vai entendendo ali e aperfeiçoando para conseguir tirar uma margem aí para... Exatamente isso. Comercer o sustento e começar a ter um respiro, né? Eu acho isso fantástico e a gente fica muito feliz quando dá certo. Principalmente na nossa cidade, porque favorece todos nós, né? Sim. A gente vai tendo cada vez mais produtos, serviços de qualidade e com irmãos, porque a galera que está aqui, né? A gente cresceu junto praticamente na cidade, a maioria das pessoas. E a gente vai vendo aí, tornando-se grandes empreendedores e vivendo a realidade que gostariam, né? Sim, sim. Porque deixam de trabalhar para terceiros, para outras empresas e começam a criar oportunidades na cidade. Isso é muito legal. A gente fica feliz demais. A Hyperlink Telecom, aqui da cidade, a gente vai passar aí os detalhes para você que ainda não contratou o serviço. Você vai entendê-lo nesse bate-papo, porque vale a pena. A gente não vai falar preço aqui, mas já anota aí que tem esse grande diferencial, viu? A acessibilidade também, essa internet de qualidade. E eu gosto de falar sempre dos meus parceiros aqui. Inclusive, deixa eu aproveitar, deixa eu mandar um grande abraço para o nosso amigo Leandro. Tenho certeza que é amigo em comum aqui, que é um grande empreendedor da cidade também. Inclusive, é parceiro aqui do Energia Positiva. Toda semana a gente dá essa dica para você, ó. Sabe aquele momento que bate aquela fome? Pede iPhone, iPhone Bertioga atende você aí em toda a cidade com essa qualidade excepcional em mini salgados, gostosuras, porções, mini churros. Tudo de alta qualidade e com pressinho lá embaixo também. As dicas aqui é sempre para você economizar também, tá bom? Ó, já está aqui embaixo, ó, o código QR. Acesse aí você que está no YouTube, porque você já acessa o cardápio e já faz o seu pedido através do próprio aplicativo. Para quem está ouvindo pela rádio, acesse o site de aplicativos e baixe agora aí também. Digite iPhone com PH, que você já vai ser direcionado para iPhone Bertioga, porque tem em várias cidades da Baixada Santista. E aqui na cidade eles fazem entrega onde você estiver, tá bom? Bom, salgadinhos, mini gostosuras, tem as coxicrox famosíssimas agora, uma grande novidade. Aquela coxinha muito crocante e deliciosamente recheada com vários sabores e muitas opções para você. Vai na dica do André Santos e peça a iPhone aí enquanto você vai assistindo a gente ou ouvindo pela rádio, né? Nada melhor do que ficar ali comendo um salgadinho, né? Tomando um refrigerante, enquanto vai escutando aí dicas e ouvindo histórias de motivação. Era sonho de vocês trabalhar com a internet ou você só vislumbrou isso como uma oportunidade? Você que falou que já começou e deu start, né Lucas? É, quando eu comecei a trabalhar eu falei, é isso que eu quero. Eu, sabe, quando você trabalha com uma coisa e fala, putz, isso aqui é legal, né? Porque eu falo para os jovens hoje em dia, você precisa trabalhar no que você gosta, né? Então, se eu tive a oportunidade de trabalhar com aquilo e gostei, para mim era uma diversão. Eu ia trabalhar, subia na escada e passava o fio. E ia perguntar isso, qual que é a parte de vocês aí? O que você faz? Você vai lá fazer o cabeamento, tudo? Sim. Então, agora a gente já tem uma parte técnica que faz isso, mas quando a implantação da rede, quando é algo mais complexo, eu vou para estar acompanhando para manter a qualidade que a gente sempre preza. Isso, a gente falou que é importante também estar de olho ali, estar acompanhando. Mas eu coloco a mão na massa ainda. Caramba, você também, Jorge? Cara, essa aí, hoje você está mais na administração ali. Hoje eu estou mais na administrativa. O Lucas ficou com a parte técnica, né? E eu fiquei com os bastidores. Isso é legal. É importante também entender que precisa fazer essa divisão. Sim, porque não dá para, numa empresa, não dá para fazer tudo. Então, você tem que começar a dividir a partir do momento, crescer ou está expandindo, tem que começar a dividir, senão fica doidinho. Fica maluco. Mas lá no começo era eu e ele na rua. Subia em telhado para colocar antena. Caramba, cara. Tem muita história. Tem, bastante. Olha só. Já conta umas para a gente. Conta aí a mais engraçada que já aconteceu com vocês aí. A galera adora. A galera adora ver os outros pagar mico. Eu acho que a melhor foi a do cano. Foi. Foi a melhor. Como a gente falou, a gente trabalhava na prefeitura, saía da prefeitura por volta das 5 horas e em casa rapidinho tomava um café e ia para a rua para fazer as instalações. Vamos fazer uma instalação um dia. Acho que foi você, né? Foi furar? Foi. Foi. Nossa, já até imagino. Passamos o cabeamento todinho, faltava só fazer um furinho para dentro da casa. Normalmente é o último, né? É o último. Isso já era por volta de umas 8 horas da noite. Nossa. Só faltava fazer um furinho. Eu falei, eu olhei e falei, bom, em cima do batente da porta... Tranquilo. Não, eu já tinha passado. E já tinha um fio, um furo já. Passava a Sky na época, um cabeamento da escala. Vou fazer um lado, né? Lógico. Já tem um furinho aqui e vou furar do lado. Para que eu meti a furadeira, só veio água. Nossa. Imagina a noite. A noite. Em cima do batente da porta. Em cima do batente da porta. Quem vai imaginar isso também, né? E eu dei a sorte porque tinha o da Sky, o da Sky não furou. Mas eu sou tudo, né? Você sou tudo. Fui lá, toma bem no furo. Eu falei, meu Deus. E a água vinha e, meu Deus, eu desespero. E a cliente com três crianças em casa. Nossa. Não tinha tomado banho ainda. Caramba. Teve que desligar o registro, caixa d'água, começou a... E era um conjunto de casas. Era um sobrado, era um conjunto de casas. Se não me engano, tinha quatro casas. E usavam as mesmas caixas d'água. E eles tiveram que desligar o registro e ficou todas as casas sem água. E vocês trabalhando de encanadores. Para poder resolver o problema. Já começamos a quebrar e formar atrás. Já achei o cano onde estava, cortamos. Só que a noite não tinha como colar. Tivemos que voltar no outro dia, à tarde, depois que saímos da prefeitura. Exatamente. Ainda tinha que trabalhar, cumprir o expediente para depois ir resolver o B.O. Aí fomos lá, colocando tudo certinho, a cliente ficou feliz. É a nossa cliente ainda. Menos mal, ainda bem, né? Até hoje. Mas o primeiro pagamento foi prejuízo. Foi. Foi prejuízo, porque já não tinha o lucro ainda. Já não tinha o lucro. Ele foi, acho que foi o mais engraçado e o mais desesperador na hora. Sim. Na hora que você fura um cano, você não sabe o que faz. Você coloca o dedo, coloca o chiclete. O que você dá para fazer? Não dá para fazer. Que loucura, cara. Ali foi, ali foi. Fora os que tem história aí. Tem muita história. Tinha, às vezes, tinha que trabalhar até 4 horas da manhã. Nossa. Dava problema. Tinha que ir para a rua. Eu e o Lucas já viramos noite trabalhando. Imagino. E aí, no outro dia, 8 horas, está na prefeitura batendo cartão. E começo, começo é gostoso, mas tem seus perrengues. Fica as histórias para contar. Fica a história para contar. E não é fácil. A gente vai ver que não é fácil. Quando começo é difícil. Agora, já pegando uma deixa nisso aí, fica claro para a gente, e é bom frisar, principalmente para os clientes, como a gente falou, todas as empresas, acredito, pelo menos as que trabalham com seriedade, querem o mínimo de problema possível. Ninguém quer que, ah, eu vou instalar uma internet que vai ficar caindo, vai ficar falhando. Ninguém quer isso. Não acredito. Mas, existem os contratempos. E eu sei que vocês, como já colocaram aqui, pensam bastante à frente. Então, já estão sempre se preparando, se precavendo para o que possa acontecer. Talvez por isso que vocês consigam atender com mais rapidência. Mas, existem momentos também que não tem o que se fazer. Por exemplo, começou uma ventania, está caindo tudo, está derrubando árvore, derrubando poste, caiu a internet. Às vezes o cliente quer que vocês vão lá resolver naquele momento. Está ventando ainda. As coisas estão caindo. Não tem nem como subir num poste ou subir num lugar para resolver o problema. Com muita ventania, é perigoso até para os técnicos, né? Exatamente. Porque a escada é 6 metros de altura. Então, imagina, você está em cima de 6 metros, bate um vento e de lá de cima você vira uma folha. Exatamente. É muito, muito instável. E a proximidade com fios de alta tensão, tudo isso. Então, não dá para arriscar, não dá para pôr um colaborador para fazer um serviço num momento desse. Já teve cliente xingando a gente no meio de um temporal. Caramba, cara. É, a chuva... Por isso que eu estou falando. Você que está aí assistindo a gente ou ouvindo e é uma dessas pessoas, presta atenção que é para você essa dica. Tenha paciência e analise a circunstância, viu? Porque... A chuva caindo, o raio caindo e o cliente ligava para a gente, pô, mas precisa vir aqui e resolver minha internet e falar, mas não tem como, não posso colocar o técnico em risco, é uma responsabilidade muito grande, colocar um técnico, imagina, perder uma vida humana, não posso, não posso. Sem chuva já é perigoso chover, né? Exato. O que que a zona mais problemas para você? Se você tem problema com roubo de fiação, por exemplo, que a gente vê que acontece muito, não só na cidade, em vários lugares, mas a nossa cidade tem uma frequência grande sobre isso. É, na verdade... É uma pergunta de nego, porque eu não sei como é a fiação de vocês, mas... Então, na verdade, quando tem os roubos são na fiação da Electro, né? Isso. Que são os fios de cobre. Automaticamente, geralmente, pega fogo no poste e aí acaba queimando todo o cabeamento. E aí, normalmente, a gente já verifica que deu problema, a gente vai lá, aguarda a Electro fazer o reparo dela primeiro, né? Porque ela precisa trocar a fiação, tudo. E aí, posteriormente, a gente faz o nosso. E vocês têm um monitoramento? Tem algo lá que mostra para vocês que deu um problema? Ou tem que ser o cliente mesmo para avisar? Normalmente, o cliente reclama, mas a gente tem um controle no sistema. Então, o bairro parou, a gente já sabe mais ou menos onde é e já vai atrás. A parte de roubo, para a gente, não impacta porque a fibra, ela não tem valor comercial. Não tem valor comercial. É vidro que passa dentro, né? Então, não tem valor. Então, o pessoal rouba a parte do cobre, que aí entra a Electro. Mas acaba interferindo. Mas normalmente acontece. E o que é mais frequente em problemas para vocês? Temporal, tempo mesmo? A gente vê que acontece, por exemplo, caminhões em determinados trechos que acabam derrubando os fios. O que mais acontece é caminhão. Dependendo do bairro, por exemplo, a gente atende a Chácara Vista Linda. Lá, a gente tem um problema que os postes não são padrões de altura. E aí, passa caminhão muito alto, acaba arrebentando os cabos todos. Caramba! A gente tem que ir lá, trocar. Troca num dia, no outro dia arrebenta de novo. É complicado. Essa parte, a gente sofre muito rompimento com caminhão, porque às vezes o cliente não entende. Ah, mas foi um caminhão que rompeu. Mas, pô, faz meia hora que ele rompeu. Não, tudo bem, faz meia hora que ele rompeu. Só que o que ele rompeu, eu tenho que refazer quase uma rua toda. Ah, isso é interessante. Para poder chegar na sua casa. Porque a partir do momento que aquele trecho ali está arrebentado, você já não consegue fazer um remendo ali e resolve. Não é igual furar o pneu da bicicleta que você põe um remendo lá e resolveu. Não, a fibra ótica, ela não suporta emenda, né? Ela tem que ser contínua de um ponto ao outro. Ela não pode cortar no meio e colocar uma emenda, você vai perder qualidade. Vai funcionar, mas vai funcionar aquele meia boca. Você vai perdendo a potência, né? Vai perdendo a potência, chega lá na casa do cliente, a qualidade muito baixa. E não é a que a Hyperlink quer, né? Não, aí a gente tem que fazer essa parte toda para poder continuar, chegar com a qualidade lá na ponta da linha. Muito importante isso. Quantos colaboradores são hoje na empresa? Vocês estão trabalhando em quantas pessoas aí para atender a demanda de Bertioli? Hoje o total lá está em seis, seis colaboradores, né? A parte técnica, a parte administrativa, somos em seis hoje. Graças a Deus, deu uma boa baixada. A gente já chegou a trabalhar com dez a doze colaboradores. Só que depois que a gente implantou a fibra, a qualidade melhorou. Os problemas diminuem, naturalmente vocês dão uma reduzida na equipe, até para não precisar ficar repassando o valor, porque quanto mais investe, quanto mais o valor tem que ser repassado aí, né? Não dá para ficar no prejuízo. Então, hoje a gente consegue atender bem com seis colaboradores. E quais os bairros que vocês estão atendendo hoje? Começa a partir do Cid São João, aí vem Cid São João, Cid Carvalho 2, Albatroz 2, Mangue Seco, Ana Paula, Chácara Vista Linda. Uma parte do Sesc ali. Sesc, Rio da Praia. Caramba, vocês estão indo longe, hein, cara? Para quem começou aqui na Saoque, no Vicente de Carvalho, para quem conhece a cidade, um bairrozinho pequenininho aqui. Pequenininho não, hoje está bem povoado, bem movimentado. Mas, olha a diferença, até porque a expansão de um bairro para o outro aqui é um pouco longa, né? São distantes. São distantes. Falar do Cid São João até o Ana Paula é uma distância longa. Sim. E tudo isso no cabeamento aí, na mão de obra, na corrida. No cabeamento. Caramba, cara. Passando o cabo na rodovia, caindo na vala. Nossa, olha aí, ainda tem isso. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Mas já não precisam mais ficar madrugando aí. Vocês não estão trabalhando depois das duas da manhã. Não, só quando dá um... Nem as mulheres deixam mais. Não deixam mais. Não deixam mais. É, isso é verdade. Hoje em dia... Graças a Deus, tá? Graças a Deus, essa parte já passou. Nosso trabalho de lá está dando resultado agora aqui. Muito legal. E esclarece uma dúvida aqui, que às vezes as pessoas perguntam para a gente. Mas por que a Hyperlink, apesar de ter uma equipe um pouco mais reduzida, de atender, não atender a cidade inteira, mas determinados bairros, tem tanta precisão, é tão rápida nesse atendimento. Como é que vocês conseguem essa dinâmica aí? Porque, apesar de ser uma equipe já maior do que o começo de vocês, é o que vocês estão esclarecendo para a gente. O trabalho diminuiu. Sim. Mas a rapidez, a dinâmica, ela também está mais acelerada, né? Sim. A gente trabalha, a gente se comunica muito, né? A gente tem os técnicos que ficam na rua, e aí a gente tem o nosso setor de atendimento, que ele é direto. O cliente liga, ou eu estou sem internet e tal. Geralmente, quando o cliente liga, liga um, dois ou três, a gente já sabe qual que é o problema. E a gente já tem um técnico próximo e já encaminha. Fala, ó, você está aqui, já passa ali, já resolve, né? Não deixa para um dia, para dois dias, já está ali, já resolve. E assim a gente vai ainda. A gente espera abrir muitos chamados para ir ver o que está acontecendo, né? Sim. Dois, três, quatro chamadinhas, a gente, opa... Já abre um alerta. É, corre lá que passou um caminhão. É, pode ter acontecido. Passou um caminhão e... Passou um caminhão. E aí tem que ir lá, colocar um fio novo, porque a galera vai com certeza chamar. Liga. A galera hoje está mais acelerada, como a gente falou bem. Hoje o pessoal tem menos paciência, a nova geração principalmente está acostumada com tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. E eu acho que por isso que falta um pouquinho desse senso na hora que ocasiona um problema. Por exemplo, aconteceu na madrugada, vocês não tem como sair, a equipe não está nem pronta, a empresa não está nem aberta, para que vocês vá lá resolver o problema. E às vezes o pessoal quer para isso, para meia hora, uma hora. Sim. Precisa esperar o dia seguinte, até porque no escuro também, eu tenho certeza que é mais difícil de trabalhar. Com certeza. Mais difícil e mais perigoso hoje em dia também, né? Mais perigoso, exatamente. Antigamente a gente virava a madrugada, tipo, quem passava, de dez pessoas que passasse, oito conhecia a gente. Exato. Mas o Burtioga cresceu, então, hoje em dia, cada oito que passa, dois, três só que conhece, que sabe o nome. Exatamente, exatamente. O pessoal, a população cresceu bastante, então... E com esse crescimento, vocês hoje estão atendendo os bairros que vocês citaram aqui de forma completa. Sim. Porque, assim, qualquer pessoa dentro desses bairros que queiram, inclusive ainda hoje, quem não tem esse acesso, né? Quem não trabalha com vocês, quer aderir um plano, vocês conseguem atender imediatamente a gente. A demanda dentro desses bairros também já não é a mesma. Principalmente Vicente de Carvalho, que vocês falaram, começou lá. Tenho certeza que a população ali, se não duplicou, está quase triplicando aí da época que vocês começaram. A implantação, ela necessariamente é mais difícil no bairro, é chegar no bairro ou ampliar ali a demanda dentro dele mesmo? É mais difícil chegar no bairro. Você fazer o cabeamento tronco para chegar no bairro. Dentro do bairro já é mais trabalhoso, mas é mais fácil. E há uma perspectiva aí, vocês já estão almejando outros bairros, já estão enxergando isso, estão buscando... Planejamento a gente sempre tem, né? O sonho é cidade toda. O céu é o limite. Daqui a pouco, inclusive, está atendendo a vizinhança aí, a cidade vizinhança. Se Deus quiser. A gente quer expandir, tentar alguma coisa ano que vem para o lado do Indaiá ali. Olha a novidade. Tem bastante gente do Indaiá que pergunta, que quer a internet, quer a nossa internet. Infelizmente, não tem como atender. Tem bastante gente do Indaiá. E a galera vai, como você falou bem, né, Jorge? Vai ouvindo o boca a boca aí, ajuda a divulgar mais. E as pessoas vão conhecendo as outras, tem parentes nesses bairros citados. E já vai vendo que aquele pessoal não tem problema com a internet, eles já naturalmente querem também, né? Sim. O boca a boca sempre foi o carro-chefe nosso, né? O nosso abridor de águas foi boca a boca. A gente instalava para um cliente lá no começo. No outro dia já tinha que ir com mais dois equipamentos, porque os vizinhos já queriam. Olha que legal. Aí daqueles vizinhos, mais dois, três. Aí começou, isso que começou, porque assim, nós começamos em Vicente Carvalho. Só que tem gente de Vicente Carvalho que tem parente na Chácara Vista Linda. Exato. E aí queriam na Chácara Vista Linda. Caramba. E como que a gente chega com via rádio na Chácara Vista Linda? A gente só tá em Vicente Carvalho. É, verdade. Essa, esse também foi um desafio no começo, o Luca de expansão foi. Parte de expansão no começo foi, a gente estava um dia conversando, a gente foi até no, na padaria, na Bela Casa. Na Bela Casa. Vamos tomar, saímos da prefeitura, vamos tomar um café, vamos. Sentamos lá para conversar. Mano, a gente precisa expandir. Ah, vamos. Vamos expandir para onde? Gente, ó, tem bastante gente na Chácara Vista Linda que tá querendo. Sim. Aí eu perguntei para o Lucas, falei, Lucas, o que que precisa para a gente chegar na Chácara Vista Linda? Ele falou, mano, a gente precisa de um ponto alto para a gente poder colocar uma antena para colocar um repetidor lá na Chácara. Eu falei, peraí, entra aí no carro. Então, no carro, dá uma volta na praia, na hora que nós olhamos um prédio lá. Eu vi o prédio, falei, aquele prédio ali seria perfeito. De frente para a praia. Ah, que era sete e meia, né? Aquele prédio seria perfeito. Falei, então, peraí, bate palma lá. Nossa, assim, por conhecidência, o porteiro, eu conhecia ele. Já foi lá do bairro, não sei se é uma caminhada, já, né? Falei, meu querido, preciso conversar com o síndico. Certo. Preciso conversar com o síndico para a gente fazer uma proposta aí. Opa, chegou aí, ó. Rapidinho, falei, a gente pede, chega rápido. A produção já mandou mensagem e chegou aí. Fome e Bertioga. Mas conclui aí que eu já falo já dessas delícias. Ah, eu bati palma lá, preciso falar com o síndico que falou, oito horas, ele não está aí agora, só amanhã. Falei, então, marca um horário com ele que a gente precisa vir conversar com ele. Não pode deixar passar a oportunidade, né, Jorge? A ideia está quente. Já corremos lá. O que você precisa? Aí, por sorte, o prédio, ele não tinha internet. Era o único prédio, era o único prédio ali da praia que não tinha internet. Não tinha vivo, não tinha nada. Estava pronto para negociação. Estava fácil para vocês. Na hora que eu falei para ele, o que o senhor precisa? Ele falou, eu preciso de internet. Eu falei, eu também. E eu preciso colocar internet. É mais ou menos isso, né? Você precisa de internet. Eu falei, eu vendo internet. Então, beleza, fechou. Fizemos um bom acordo lá, passamos o cabeamento em prédio todo para eles e dali nós conseguimos expandir para a Chacras Salinas. Chegando aos outros bairros, que legal. Assim, oportunidade que apareceu na hora ali, batemos palma, deu certo. Fizemos uma parceria, foi bom para eles e bom para a gente e a gente conseguiu. Perfeito. Até hoje tem. É a troca justa, né? Tem essa parceria com eles. É um... Agora, uma curiosidade. Como é que é feita essa expansão? Vocês precisam fazer bairro a bairro ou você consegue fazer um salto, por exemplo? Já estou atendendo aqui. Vamos supor, você ainda está em Vicente de Carvalho e decide primeiro atender o Indaiá antes dos outros bairros, tá? Para fazer isso. Mas vocês vão responder já? Já vão saboreando aqui, enquanto isso, vão respirando, comendo aí esse salgadinho delicioso que acabou de chegar aqui, que são as delícias do iFome Bertioga. Toda semana a gente pede, você vai acompanhando aqui com a gente, olha que maravilha, os mini churros, são as sobremesas, mini salgados e tudo personalizado, como a gente sempre fala. Caixinhas feitas personalizadas, pensadas em você, sempre com muito carinho. Normalmente temáticas, além das tradicionais aqui da casa, tem as temáticas. Essa aqui, por exemplo, vem falando da porção Supremo Frangalhos. Que, aliás, eu recomendo, viu? Supremo Frangalhos são aqueles pedaços de frango recheados, uma delícia, espetacular. Claro que os mini salgados também são maravilhosos, eu sou suspeito de falar porque eu gosto de tudo. E aí, quando eu falo para você que saborear tudo lá é fácil, acredite, porque quem come bem, como o André Santos, gosta de economizar também, ninguém quer gastar muito, né? E quer saborear tudo isso? A dica é participar do Festival de Mini Gostosuras e Frangos, que acontece todos os dias no iFome Bertioga. Funciona em esquema de rodízio, você chega lá, vai pedindo as porções do cardápio, são mais de 35 opções. E sabe quanto você paga para participar aí, para saborear essas delícias nesse festival? R$ 49,90, menos de 50 mango por pessoa, você come à vontade, das 8 da noite até as 11 horas, das 8 às 11, chega lá, senta na mesinha, fica confortável, à vontade. E não é aquela demora não, viu? Você vai pedindo a porçãozinha e já vai chegando na mesa, você já vai saboreando. Ah, gostei mais dos frangalhos, pede mais frangalhos, não tem problema. Ah, gostei mais dos mini salgados, você vai escolhendo e a galera vai servindo você com todo o carinho e a qualidade que só iFome Bertioga tem aqui na cidade. Vá conferir, vale a pena, na Avenida Anchieta, aqui no centro da cidade, em frente ao condomínio Centerville, não tem erro, funcionamento de domingo a domingo e das 6 da tarde, às 11 da noite, tem o festival para você saborear tudo o que tem aí de delícia no iFome. Tá com água na boca e quer pedir agora aí na sua casa? Olha aqui embaixo o código QR, acessa que você já entra no aplicativo, tem o cardápio, já faz o pedido, chega rapidinho, como chegou o nosso aqui. Se está pela rádio, baixe o aplicativo no seu celular que vale muito a pena. Bateu aquela fome? Pede iFome, eu indico, energia positiva indica para você. Tá bom, não tá? Tá ótimo. Vocês aprovaram também, né? Porque aqui é assim, a gente fala a verdade. Então, a gente pede para que os convidados também dê a sua opinião e fale a verdade, leve como dica aí para os nossos ouvintes e espectadores. Mas e aí, conta para a gente, revela aí, vocês conseguem dar esse salto para atender hoje a internet? Eu acredito que vocês já deram a deixa falando aí que tudo funcionou hoje com cabeamento, porque é a fibra ótica. Precisa passar bairro a bairro ou vocês conseguem dar esse salto aí, de repente? Em Mertioga, a gente tem um fator que ajudou bastante a gente. Nós temos a rodovia, né? E temos a Avenida Anchieta, que vai cortando vários bairros. Então, a gente, quando fizemos um planejamento para atender a Chacra Vista Linda, que na época nós atendíamos no Via Rádio, quando mudamos para a fibra ótica, falamos, não, vamos passar o cabo ótico pela Anchieta, que aí a gente já corta a maioria dos bairros. Boa. E aí, na verdade, já vai alinhando. E aí, a gente já vai ramificando. Igual o Jorge falou, falta só um pouquinho para a gente chegar no Indaiá e... Falta um pouquinho. E aí, do Indaiá em diante, só deu o segundo. Muito bacana. É interessante por isso, porque acredito que via rádio vocês conseguiriam fazer esse salto, né? Sim. Mas a transmissão também chegaria nos bairros aí com tranquilidade, dependendo do ponto mais alto, né? Sim. Agora, não é com a mesma qualidade, tem a questão da interferência, se sofrer aí na época do... De chuva. De chuva. De chuva, principalmente. E dia de chuva é quando a gente mais precisa da internet, convenhamos. Porque aí a gente quer ficar em casa de boa. Como hoje, por exemplo, a galera assistindo a gente pelo YouTube, se não tem a internet dificulta, né? Quem está ouvindo pelo rádio, por exemplo, pode baixar o nosso aplicativo, já que a gente está falando de internet, né, Gustavão? Solta aí para a gente, olha lá, o código QR também, ó. Está aqui do meu ladinho, o código QR para você acessar aí o aplicativo da Praia FM. Que internet hoje está fácil, está na mão. E aí você ouve a nossa programação onde você estiver, qualquer lugar do mundo. Tem gente hoje escutando a nossa rádio pelo aplicativo, nos Estados Unidos, no Japão, vários lugares aí. E é muito mais prático, claro, além de ser super moderno, né? Baixa agora aí no seu celular. Está ouvindo pela rádio também? Ah, eu moro em São Paulo, estou passeando aqui. Baixa no seu celular, acessa aí Praia FM, aplicativo super moderno, facinho, baixa rapidinho. E aí você ouve a gente lá de casa também. E aí você não tem internet boa, não dá certo, né? Quebra as pernas. Precisa de internet, não tem internet. Precisa de internet. Com a fibra ótica também, minimizou esse problema mesmo com os temporais? Bastante. Sim, sim. É, a fibra ótica não sofre interferência do tempo, né? Vem, boa. Tipo, se estiver chovendo, a não ser que esteja ventando, não é que a fibra ótica sofre interferência com o vento. É porque geralmente quando venta, pode ocorrer queda de árvore, alguma coisa do tipo rompe o fio. Mas, caso contrário, não tem problema nenhum. Olha que bacana. Funciona perfeito. E eu sei que vocês andam antenados. Existe uma perspectiva de mudança ainda nisso? Porque já foi um grande salto aí, a gente falou da internet discada, para hoje está em fibra ótica, né? Já é uma coisa... É, a fibra ótica acho que é a última tecnologia. Se fala-se do 5G e tudo, porém, para a galera ter uma noção, para o que alimenta uma antena de 5G é a fibra ótica. Então, o sinal vai pela fibra ótica até chegar uma antena de 5G para transmitir o sinal. Certo. Então, a fibra ótica interliga o mundo, interliga tudo. Vem para ficar e não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Eu bati um papo aqui a semana passada com um parceiro nosso de casa, inclusive, que é um cara que traz aí toda essa tecnologia para a nossa empresa, né? Ele vem implantando aí diversos softwares que facilitam aqui a dinâmica do trabalho e a gente tocou nesse assunto da internet, que é óbvio, não está interligado. E eu perguntei para ele e quero que vocês respondam, que vocês têm mais contato direto com a internet aí. Se a internet parar hoje no mundo, o que vocês acham que acontece? O nosso mundo para, geral? Colapso. É, colapso. Colapso total. É tudo interligado pela internet. Colapso total. Dificilmente vai acontecer, mas para. Eu creio que parando a internet, a única coisa que tem alguma coisa que consiga sobreviver é a parte de exército, essas coisas. Porque o resto é tudo internet. É tudo internet. A gente já não vai sobreviver no celular parar. Se não tiver internet no celular, a galera aí já vai, muitos já vão entrar em depressão, já vai dar problema sério de saúde até. Exatamente. Mas se a gente for analisar bem, hoje está tudo realmente interligado, né? A saúde em si, os hospitais, o comércio em geral, praticamente está tudo sendo controlado pela internet. Quase 100%, creio que sem internet você não faz mais nada. Acho que a única pessoa que faz alguma coisa sem internet é a minha avó, quando vai lá para Itaguareta, ela não usa nem celular. Exatamente. Exatamente, olha. Aí é os antigos, os antigos sobrevivem bem. Eu ia dizer até os pescadores aqui da nossa região, mas eu acho que nem eles, porque até o GPS deles está tudo interligado. Interligado, tá. Os caras vão se perder no mar, né? Exatamente. Não vai dar certo. Acho que até a pescaria não vai funcionar do jeito certo. Nós tivemos um exemplo que foi um período, né? Foi a pandemia que foi... Pandemia, cara. Cara, ali nós vimos que a necessidade da internet... Para vocês, a pandemia foi favorável. Infelizmente, né? Sim. Não vamos falar do problema de saúde, mas o acontecimento deu um boom maior aí nas conexões, porque além da necessidade das pessoas de se comunicarem e não dava para ser presencial, muita gente entrou em home office. Sim. Até que não utilizava-se muito da internet e acabou tendo que se adaptar. Foi. Na época, a gente... Ninguém esperava, né? Mas ainda bem que quando aconteceu, a gente já estava num patamar que a gente já estava preparado. Ah, olha. Porque a demanda foi, acho que triplicou o número de instalações, de pedido. E a gente foi para cima e... Que legal. Os bairros hoje têm uma demanda maior até por consequência disso, né? Sim. Eu sei que a Riviera de São Lourenço, que é um lugar que vocês ainda não chegaram, mas vão chegar logo, que eu sei, teve um boom maior com relação a isso. Porque é um bairro onde tem o maior número de casas de veraneio, né? De pessoas que vêm passar a temporada. Sim. Mas os outros bairros não deixam de ter um público similar, né? Algumas casas aí de pessoas que vinham só para curtir o verão, o feriado, e decidiram vir morar. Sim. Porque o home office favoreceu isso e a galera percebeu que eu posso morar numa cidade mais gostosa, mais tranquila e trabalhar de lá. E a pandemia, ela trouxe isso, né? O home office. Exato. Porque a pandemia foi e o home office ficou. Exatamente. Hoje em dia, muita gente aderiu, muitas empresas aderiram ao home office por ser mais cômodo para o funcionário, para o cobrador. O mundo mais econômico, né? Você não precisa investir num espaço tão grande para formular tantos funcionários. A locomoção. A locomoção. O risco do funcionário faltar. Exatamente. Então, trouxe coisas positivas. Infelizmente, teve a pandemia, mas... O brasileiro, ele conseguiu se adaptar rapidamente. Perfeito. Perfeito. Agora, uma outra curiosidade, voltando lá para esse início da empresa. Quem decidiu o nome Hiperlink? Por que Hiperlink? Na verdade, foi eu. Tem uma historinha por trás disso aí? Não, então, é... Quando eu fui configurar a antena, né? Você precisa colocar qual que é o nome. Eu falei, caraca, qual que é o nome? Eu precisei na internet, em relação à internet, aí, né? Link que faz o link, né? Que conecta. Faz o link, sim. E Hiper de... De grande. Isso, olha aí, tá vendo? Hiperlink. Bem pensado. Tentamos alguns nomes voltados para o nome da cidade, mas não deu certo. Não casou muito bem. Bertlink. Ia ficar meio parecido também com algumas outras empresas que não estão nem aliadas com a internet. Eu acho que ia dispersar um pouco aí. Encontramos o Hiperlink, que falou, casou certinho, é esse. Hiperlink, tá dizendo, seja mais até, né? Eu vejo que vocês até falam, seja Hiper. Você também, né? Exatamente. É mais que super, é mais que mega, é Hiper. Exatamente, mais ou menos isso. Bem legal, bem legal. E essa equipe que compõe hoje, a equipe Hiperlink, né? Essa galera aí, sei que é claro, família também está ali ajudando. Bastante, né? Mas, se eles tiveram alguma dificuldade para encontrar mão de obra, a gente vê que a cidade sofre muito com isso. Infelizmente, conhecendo e batendo papo com os empreendedores aqui, a gente tem essa percepção. A galera está um pouco mais preguiçosa, muita gente está deixando a desejar na hora de se profissionalizar, de se preparar. E a internet, ela já facilita um pouco nisso? As pessoas são mais interessadas pela internet ou mesmo aí vocês encontraram dificuldade? Tem, tem muita dificuldade. Mão de obra qualificada em Bertioga é complicado em todos os ramos, né? Exato. Mas, para a internet é um pouquinho mais. O que vocês dão de dica aí para quem está interessado e, de repente, vai despertar agora ou já despertou e fala, caramba, de repente, é uma área que pode me interessar. O que o cara precisa fazer e buscar que tipo de curso, de profissionalização? No começo, nossos primeiros funcionários eram todos jovens, né? Sem experiência, porque não se tinha mão de obra na época de técnico já formado. Então, nós formamos bastante técnico aí na cidade. Caramba, a gente pegava o garoto, ensinava, eu ia junto com ele e o Jorge. Geralmente, eu trabalhava com um e o Jorge com o outro. A gente ia ensinando como que fazia o conector, como que passava o cabo. E assim ia. Então, a Hyperlink se tornou uma escola profissionalizante. É, a gente... Os funcionários antigos saíram, inclusive, tem muitos deles que hoje em dia trabalham... Trabalham em outras empresas. Trabalham em outras empresas. Depois que saiu da Hyperlink, conseguiu se profissionalizar e fazer uma profissão, né? Para quem quer ingressar realmente na área, hoje vocês já não têm mais tempo para isso, né? Até porque a demanda aumentou, como vocês falaram bem, hoje tem que administrar uma empresa de verdade, né? Não é só dois amigos trabalhando na rua. E... Então, não há mais tempo hábil para isso. Para quem quer chegar nessa área aí e quer se profissionalizar de verdade, o que ele precisa buscar, hein? São cursos... É, hoje em dia, basicamente, o primordial é o curso em fibra ótica, né? Curso em fibra ótica. Hoje em dia, não tem outro que não seja esse. A fibra ótica é o caminho. Não vai encontrar espaço. Não vai encontrar. O Lucas falou bem, a fibra ótica veio para ficar. Veio para ficar, né? Veio para ficar. E... Quem quiser, quem tiver interessado, fibra ótica, corre atrás de um curso aí. Não sei se em Bertioga tem. Eu e o Lucas nós fizemos... Eu fiz o meu primeiro curso de fibra ótica foi há 15, 19 anos. Caramba, é porque a máquina era do tamanho dessa mesa, né? Mas depois nós fizemos um outro curso, aí eu já fiz junto com o Lucas, fizemos em... Foi em Itatiba, né? Itatiba. Saímos daqui até Itatiba para fazer o curso de fibra ótica. Uma semana fazendo o curso lá em Itatiba. Que interessante isso. E vocês continuam se profissionalizando, porque as novidades não deixam de chegar aí, né? A internet hoje em dia já facilita a gente estar se atualizando, pesquisando, né? É isso aí. E consegue alcançando aí todas as novidades. Sim. E está sempre antenado. Não dá para... Tem que estar ligado. Não dá para se acomodar. Falar assim, aqui está bom. Não, a tecnologia, se você se acomodar, você fica ultrapassado. Fica para trás, exatamente. Fica para passar. E aí você tem que acompanhar até para acompanhar a nova geração, né? A geração hoje em dia é game, é show. É, exatamente. Já está no game aqui, está conversando no bate-papo com outra pessoa, chamando no WhatsApp, para lá, para cá. A molecada hoje em dia está muito mais acelerada. Acelerada, acelerada. Até para o próprio estudo, né? Hoje, eu lembro que a gente para estudar, para fazer um trabalho de escola, tinha que ir para a biblioteca. Biblioteca, Casa da Cultura. A agenda era, na Casa da Cultura, no Sesc Bertioga, que ajudava a gente muito. Mas aí você tinha que reunir a galera, ir para a casa de alguém, para se reunir. Hoje, a gente faz isso online, inclusive, com os próprios amigos. Rápido. Faz o trabalho em grupo online, buscando informação na internet também, né? Está tudo muito mais fácil, mais dinâmico. Agora, eu queria que vocês dessem dicas. A gente já chegando quase no finalzinho, mas, como eu disse que o nosso bate-papo, a intenção é ser mais claro para conversar com todos os públicos. O Jorge falou bem, tem um monte de vovozinha aí que não está inteirada muito da tecnologia, né? E, para a gente que tem um pouco mais de idade, é até um pouco mais difícil de acompanhar esse avanço tão rápido. Mas, para ser um pouco menos técnico, e a gente esclarecer para a galera, que a Hyperlink oferece, inclusive, diversos pacotes, são planos específicos. E isso vai de acordo com o cliente, né? Sim. Porque tem gente que acha que, ah, eu tenho que ter todos os megas de internet dentro de casa. E, às vezes, é uma vovozinha que é só para mandar o WhatsApp, né? Para olhar o Google. Temos muitos clientes, né? Que não entendem muito isso. E, assim... E vocês vão dando essa percepção para as pessoas do que ela necessita de verdade, né? Sim. Tipo de pacote, e para isso, vocês têm essa variedade. Você tem que entender a necessidade do cliente, né? Às vezes, o cliente, ele chega que nem uma senhora. Ah, eu quero só para mandar o WhatsApp para a minha filha. Ela não vai precisar de 800 megas de internet. O mais básico ali, para ela, já vai suprir. Exato. Entendeu? Vamos iniciar por esse. Tá bom? Ah, o preço está legal, os megas é legal, está bom. Para mim, supriu. Aí, às vezes, ela começa a aprender a mexer mais e fala, não, agora eu quero assistir filme. Exatamente. Aí, você pega uma família que tem jovens que querem jogar na internet. Aí, você já não pode oferecer um plano básico. Entendeu? Porque não vai comportar. Não vai suportar. Eu perguntei isso até de propósito, Jorge, por essa questão. Tem gente que contrata um determinado pacote de internet e reclama exatamente por conta disso. Ele não explica para que ele quer e aí começa todo mundo dentro de casa a usar e a internet realmente não vai atender a demanda. Exatamente. E aí, não é um problema do serviço, mas de um pacote contratado. Exatamente, exatamente. Aí, tem que ter essa, fazer essas perguntas lá no atendimento, lá na contratação. A Hyperlink tem esse diferencial também, né? Sim. Ela entende ali o que o cliente precisa e encaminha ele para o pacote certo. O pacote certo. Não é o preço. Sim. É o que a pessoa precisa. Exato. Entendeu? É o que a pessoa precisa. Ah, eu preciso do plano básico. Mas para que você não precisa do plano básico? Porque, às vezes, a pessoa quer pagar barato. Todo mundo quer pagar barato. Claro. Já que aí você tem que explicar para ela que o barato lá na frente pode sair caro. Vai sair caro, porque fica aí todo mundo dentro de casa quer usar, a internet não atende. Exatamente. Ninguém vai conseguir usar do jeito certo. Aí, na segunda-feira, liga lá de novo, xingando a gente. Exatamente, o problema é a internet. E a internet está chegando lá do jeito que deveria. Exatamente, vamos ver um outro plano, vamos conversar aqui o que a senhora precisa. Esse aqui vai suprir agora. Vai lá e coloca aquele que vai suprir a necessidade do cliente. Muito importante isso. Pacotes mensais, a gente sabe, a facilidade até no pagamento. Sim, e para quem precisa trabalhar, por exemplo, já consegue ir trabalhando e faz como vocês fizeram para implantar a empresa. Trabalha e paga o pacote com trabalho. Exatamente, e ali vai crescendo. Muita burocracia para acessar a internet da Hiperlink? Demora muito para instalar em casa? Não. Estou ouvindo o Geórgio Lucas agora, quero internet para amanhã. Claro, está ouvindo a gente agora. A gente está transmitindo ao vivo sexta-feira à noite. Você que está acompanhando pela rádio também está ouvindo a gente exatamente na sexta-feira à noite. Não dá para pôr internet aí agora. Mas para o sábado de manhã, por exemplo, já consegue agendar aí um horário para vocês fazerem uma visita? Precisa fazer uma avaliação do local também, direitinho? Como é que é isso aí? Normalmente o cliente passa o endereço, pelo endereço dele a gente já sabe. Ele passa, já sabemos se tem ou não, já fazemos o cadastro, dependendo, já está lá no mesmo dia, no próximo dia. Dependendo da demanda, no dia seguinte já está. Sim. Olha que legal. A gente tem que ver a condição de trabalho também, não teve muito problema. A gente trabalha com a agenda, então passou, é aquele horário, já chega, instalou, já tem o próximo horário, já instala. Então é bem dinâmico, a agenda é bem dinâmica, é bem rápida. De modo geral, quanto tempo mais ou menos? Mas vamos supor que está agendado para o sábado, 10 horas da manhã, meio-dia o cara já está acessando a internet? Já. Depende, né? Dependendo da casa, 11 horas ele já está acessando. Caramba, cara. A maioria das instalações dura uma horinha. De modo geral, de uma forma generalizada, com tudo dando certo e tudo dentro dos conformes, uma horinha já tem acesso à internet. E vale destacar de novo, internet de qualidade, fibra ótica chegando na casa da pessoa. Muito bem, reforça para a gente os bairros, para quem está interessado agora e já sabe que a internet já está passando lá. Já tem no vizinho e ele já não precisa mais roubar a senha do Wi-Fi do vizinho. Sítio São João, Vicente Carvalho 2, Assaoc, Albatros 2, Mangue Seco, Ana Paula, Rio da Praia, Chácara Vista Linda e Sesc. Só chamar? Só. Qual o contato da Hyperlink aí para a galera já convidar vocês para mais um bate-papo presencial? A gente tem o fixo, né? 3317-2348. Boa. E a gente tem o WhatsApp, é o DDD13, né? Da região. É 99741-1956. Pode chamar no WhatsApp. E hoje em dia, o nosso diferencial também é que a gente consegue fazer tudo pelo WhatsApp. Entendeu? A pessoa, antigamente, a pessoa tinha que ir no escritório, assinar o contrato, fazer tudo. A gente já está tudo online. Olha que bacana, hein, cara? Facilidade aberta. Então, a pessoa acessou, eu quero internet. A gente já vai mandar os dados, a pessoa já vai responder, a gente já vai agendar. Manda o contrato online mesmo, a pessoa assinou, já está pronto para instalar. Está na mão, está conectada. A não ser que você não tenha internet ainda, você não tem nada, aí está zerado o celular, aí você vem visitar a Hyperlink no horário comercial, né? Hoje está localizada onde, Jorge? Hoje a gente está ali na Praça Alzira Martins, Lixe, no número 442. Exato. É a pracinha ali, depois da Padaria Quatro Asis. Facinho de chegar. Assim que você passou a Padaria Quatro Asis, a direita ali, a gente já está localizado. Inclusive, André, quem quiser ir fazer uma visita, a gente vai inaugurar em breve a nossa loja física lá. Olha que legal, cara. Uma novidade aí, ó. Primeira mão para você. É, exclusivo. Exclusivo, exclusivo. Boa, boa. Acho que a partir de 1º de dezembro agora, a gente vai estar inaugurando a loja lá, mais uma opção aí para eletrônicos, quem precisar de eletrônicos. E já colocando aqui, quem estiver assistindo o programa, 20% de desconto. Opa, aí sim. A gente já está com o nosso grupo de compras online, né? Então, quem quiser já participar do grupo de promoções, é só entrar lá no Instagram da Hyperlink, chama lá, fala, quero participar do grupo. A gente já vai incluir você no grupo. Show. E quem comprar falando que assistiu pela energia positiva, já ganha descontão aí. 20% de desconto. 20%. Olha que bacana, hein? Se você aproveitava agora, não perde tempo, não. Claro que, ó, tem um período aí, viu? Você que está assistindo a gente, vai. A gente está em 2024, quase virando para 2025. A gente vai assistir o vídeo em 2026 e vir cobrar do Jorge o desconto, não. Exatamente. Vem conversar que, de repente, tem um desconto até maior, porque eles já devem estar atendendo aí toda a Baixada Santista. A ideia é essa, né? É essa. Mas, a princípio, então, ao longo aí desse mês aqui de novembro e já comecinho de dezembro aí, você vai conseguir esse desconto aí. Reforça lá que você ouviu o Jorge e o Lucas aqui no Energia Positiva, aqui na Praia FM, que você vai garantir esse desconto aí. E visita a loja, né? Vai estar aí já em breve em funcionamento, atendendo presencialmente. Mas, para entrar aí nesse grupo, para acessar esse descontarço aí, como é que está nas redes sociais? Hiperlink só, né? Facinho. É, Hiperlink. Hiperlink Telecom. Hiperlink Telecom, tá facinho. Com H-Y-I-P-R, seja aí para você também. H-I. H-I, verdade. H-I-P-R. Hiperlink. Aí, é mais fácil do que eu estou pensando. Está ali na camiseta ali do Lucas. Hiperlink Telecom. Hiperlink, seja aí para você também. Para de ficar sendo pouquinha coisa aí, né? Não é meio, não é meia boca, não. É hiper. Boa, meninos. Obrigado pela presença de vocês. Fiquei muito contente de ter essa oportunidade que a gente estava tentando agendar faz tempo. Porque existem essas curiosidades e vale a gente destacar que a gente precisa de um pouquinho de senso, um pouquinho de paciência. Quando se trata de conexões, mas que quem quer ter menos dor de cabeça possível tem que buscar uma empresa séria, que trabalha com os pés no chão e que realmente investe na cidade porque começou tudo aqui, né? Sim. Isso é muito bom. Lucas, obrigado. Fique à vontade para mandar o seu salve aí para a sua galera, para a sua família. Obrigado aí pessoal, todo mundo que me conhece, acompanha e é isso aí. Trabalhando sempre, expandindo e crescendo. Na luta. Na luta. Sempre. Jorgeão, obrigado você também. Eu que agradeço o convite. Manda aí o seu abraço para a sua turma. Obrigadão. Agradecer a todo mundo. Isso dá um agradecimento especial ao André aqui. Já conheço de longa data o André. Estudamos junto. Verdade, hein cara? Grande parceiro. A parceria já vem de muito tempo. Já jogamos bola. Jogava bola. É. Eu conheço e jogava bola. Agradecer a todo mundo. Tamo junto. Obrigadão. E é isso. Acompanhe aí nas redes sociais as novidades. Além desse descontaço aqui que você garante, tem promoção sempre e já fica por dentro da loja física que vem aí com muita coisa bacana para você adquirir também. Hiperlink Telecom, muito bem representada hoje. Uma equipe maravilhosa. Mas hoje eu bati um papo aqui com os sócios proprietários, que é o Jorge e o Lucas. E você que está pegando esse bate-papo aqui no finalzinho, pode voltar o vídeo já que já vai ficar disponível aí no nosso canal no YouTube. Para quem vai ouvindo pela rádio, entra no canal no YouTube para assistir a gente e compartilha com a sua galera também essa história, mais essa história maravilhosa. E essas dicas aí, dúvidas que nós tiramos aqui sobre o funcionamento da internet. Obrigado pela audiência, pelo carinho aí de sempre. Semana que vem tem mais um bate-papo e eu conto com você aqui no nosso canal no YouTube ou na Praia FM também. Obrigado pela audiência. Positividade sempre. Até a semana que vem. Energia positiva. Tchau.